Vamos ao bailar. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o vinho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E olhando minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria fora. E sempre ao lado do meu pai, da pequena... Eu sei que ela conhecia cada pedra que eu iria fora. Obrigado.